Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Rob, o seu embaixador Canva no Brasil e no vídeo de hoje eu quero te ensinar algo muito legal, quero te mostrar as melhores integrações Canva, como elas funcionam e como elas podem salvar o seu tempo você vai ganhar tempo utilizando essas integrações e vão fazer os seus designs ainda mais legais então fica comigo até o final desse vídeo para você aprender tudo isso e muito mais mas antes de mais nada a gente peça para se inscrever no canal, se você não é inscrito, é inscrito rapidinho, botãozinho vermelho aí, só apertar e também aperta o sininho para receber as notificações de quando saírem novos vídeos, todas as semanas tem dois vídeos aqui e também tem um link aqui embaixo para você ganhar 45 dias grátis da versão Pro do Canva que é a versão que eu estou utilizando e recomendo para você tem um link também do nosso grupo do Facebook para você entrar e bater papo com o pessoal e tem também aqui outros links, mas um dos mais importantes que é o link aqui da Unicamba para você que não sabe o que é Unicamba, é o conteúdo mais completo sobre Canva do Brasil e o único com o professor certificado pela própria ferramenta Canva, nesse caso sou eu lá eu te ensino tudo o que você precisa sobre a ferramenta, desde o básico ao profissional passando pela criação de produtos, pela criação da sua própria marca, pela criação e venda de logotipos criação de templates e muito mais, tá bom? são mais de 34 horas de conteúdo lá e você ainda vai ter acesso a vários bônus e outras coisas comunidade exclusiva de alunos e muito mais tem um link aqui embaixo para você se inscrever, tá bom? está com valor promocional, não sei quando é que você está assistindo, pode ser que o valor tenha sido alterado então corre lá e já se inscreve, se você não está fazendo dinheiro com a ferramenta Canva você está deixando dinheiro na mesa, vai lá e se inscreve para você aprender tudo isso e muito mais beleza? então vamos lá, vamos falar aqui sobre as integrações Canva, tá bom pessoal? para quem não sabe o que é uma integração, vou clicar aqui em apresentação, criar apresentação está aqui a página inicial do Canva, criar apresentação aqui o Canva tem várias integrações, são integrações que são muito úteis então eu vou mostrar para vocês aqui as minhas favoritas, as que eu mais utilizo tem muita gente que fala assim, pô Rob, não aparece para mim e tal se você for ali, olha, no Canva, clicar em mais, ok? e aí você vai ter aqui várias integrações, tá? então cada uma dessas integrações vai fazer algo aqui para você, tá bom? então eu já fiz um vídeo falando sobre o QR Code quem não assistiu, eu vou deixar o vídeo aqui para você assistir mas essa é uma integração muito, muito bacana e grátis você pode utilizar quantas vezes forem necessárias, tá? então é muito simples, você vai clicar aqui, vai colocar um link então vamos colocar aqui um link vamos dizer que você quer colocar o link do próprio Canva aqui vamos colocar esse link só para que vocês possam ver, tá? e agora que eu coloquei esse link aqui, clicar em gerar código automaticamente ele vai me gerar um código QR que aí você vai poder colocar qualquer link e gerar para qualquer lugar eu uso muito isso e tem várias utilizações dá uma procuradinha no próprio Pinterest tem várias ideias de como utilizar o código QR e isso vai te ajudar bastante no seu dia a dia para você criar designs, é muito simples é uma integração direta no Canva e é grátis, beleza? essa é uma das que eu mais utilizo aqui no meu dia a dia e aí tem uma outra que eu gosto muito aqui que é do próprio YouTube eu falo YouTube, tem muita gente que dá risada disso mas é a maneira correta de se falar a pronúncia pelo menos foi assim que eu aprendi mas não critico ninguém aí então você vai clicar aqui, e aqui você pode procurar por um vídeo que você quer, coloca o nome do vídeo e coloca aqui o vídeo mas tem uma coisa que o pessoal não sabe olha só, você vai poder colocar o vídeo aqui para apresentar e tal tem uma coisa que o pessoal não sabe que é o seguinte se você não... vamos supor que você colocou um vídeo você colocou um vídeo lá no seu canal mas você colocou como privado esse vídeo e você quer colocar esse vídeo na sua apresentação tem um outro vídeo aqui no canal que eu ensino como criar uma videoaula com o cão vou deixar também aqui para você assistir você vai clicar aqui em incorporar e aqui você pode incorporar um link de qualquer um dessas plataformas aqui então qualquer link que você colar que vier do YouTube, do Vimeo, do Spotify, Google Maps qualquer coisa do tipo, ele vai incorporar aqui então basta você pegar lá o vídeo o link do seu vídeo mesmo que seja um vídeo que esteja não listado desculpa, não é privado, não listado coloque ele aqui, ele vai incorporar aqui para você ou uma publicação do Instagram ele vai incorporar aqui para você então isso é algo muito, muito útil poucas pessoas utilizam recomendo vocês darem uma explorada aí, tá bom? além disso, tem várias outras integrações aqui eu uso muito aqui também a integração do Gify o Gify, ele merece um vídeo só para ele mas é muito legal para quem gosta de GIFs então tem vários GIFs aqui interessantes você pode procurar pelo que você quiser vamos supor que você está criando aí algo para um cliente você procura lá, Brasil ele vai procurar aqui vários GIFs legais que você pode utilizar aí pode colocar basta você clicar, ele já vai aparecer aqui para você e aí você vai trabalhar você pode clicar você pode incluir uma animação nesses GIFs então é muito legal e aí você pode procurar, por exemplo, aqui adicionar a palavra sticker que é como se fosse adesivo e aí ele vai te mostrar todos os que estão cortados ali que tem um fundinho cortado alguns são interessantes outros não aí você pode procurar por super-heróis o que você quiser, a palavra coloca lá como sticker, por exemplo ele já vai te mostrar aqui várias opções ou pode colocar em português também eu estou colocando em inglês mas você pode colocar em português funny, engraçado ele vai te colocar aqui vamos supor que você está criando um post algo legal, algo engraçado então você pode trabalhar em várias coisas e o que é legal é que você pode animar isso aqui também vamos supor que você queira animar isso aqui olha que legal já ficou animado ali e aí na hora da apresentação é assim que vai aparecer ele vai animar ele vai sair da esquerda para a direita ali e aí você pode usar a sua criatividade você pode duplicar mover um pouquinho mais aqui a pessoa e assim você vai e aí depois na hora de você fazer a sua apresentação a animação é como se o rapaz tivesse andado ali então tem várias possibilidades de se utilizar essa integração eu gosto muito dessa integração muitas pessoas utilizam e eu recomendo que vocês deem uma olhadinha tem várias coisas legais que vocês podem procurar procura aqui o nome do artista do filme do que você quiser carro, por exemplo vamos procurar aqui um carro aqui tem várias opções aqui para você ir trabalhando e brincando com essas com o Gify uma coisa que as pessoas me perguntam bastante é o seguinte pô Rob eu achei uma animação aqui e ela saiu e não está mais aqui pô o Canva tirou não é o Canva que tira tá pessoal isso é uma integração então o Canva só está integrando a plataforma deles com essa plataforma aqui se a plataforma Gify tirar a animação não é que o Canva tirou é que a plataforma tirou então o Canva não vai ter o controle em cima do que está lá o Canva tem a integração com eles então isso é muito legal para vocês adicionarem aí nos seus designs podem pesquisar o que vocês quiserem é uma das integrações que eu utilizo muito, muito mesmo é muito legal vou ligar aqui em mais novamente e aí nós temos aqui Pixabay Pixabay a gente fala não tem o Canva Pro não sei o que o Canva Pro você tem a possibilidade de usar todas as fotos ali e você tem a possibilidade de utilizar de forma comercial também dá uma olhadinha tem um outro vídeo que eu falo sobre isso aqui mas aqui no Pixabay você pode pesquisar por várias fotos o que é legal é que se você clicar aqui ele vai te mostrar o que pode ser feito com essa foto você clica aqui para poder ver o que é permitido você não pode vender a foto e assumir a autoria mas você pode usar de forma comercial então você pode vir aqui e utilizar essa foto colocar no fundo colocar as suas criações pesquisar a foto que você quiser vou tirar esse rapaz aqui que está me distraindo e você pode pesquisar aqui pela foto que você quiser é uma integração do próprio Canva mesmo que é muito legal e muito útil também quando você quer pesquisar por foto apesar de que eu utilizo a versão Pro como eu disse tem um link aqui embaixo para você ganhar uns 45 dias e você tem milhões é um dos bancos de fotos mais completos do mundo então tem milhões de fotos aqui que você pode utilizar de forma gratuita se você tiver a versão Pro do Canva beleza? então se você não tem você pode utilizar aqui você tem aqui Pixels também que é uma outra integração do Canva com o banco de imagens que é muito útil talvez você não encontre uma imagem lá muito difícil mas você pode vir aqui e utilizar que eu utilizo bastante essa integração e aí tem várias outras integrações aqui você tem o Bitmoji o Bitmoji eu já ensinei no outro vídeo como é que faz para você criar aqui os seus Bitmojis a minha conta não está conectada aqui agora eu desconectei mas é muito simples eu vou deixar um vídeo aqui para vocês e vocês vão aprender a criar a sua própria caricatura com o Canva que é muito legal e essas são as que eu mais utilizo e aí você tem outras aqui também você pode integrar com o Google Maps então você pode procurar um lugar específico aqui e colocar vamos dizer que você criou uma apresentação um mini site você quer colocar lá o endereço do seu cliente você pode colocar aqui também isso vai ficar lá aparecendo lá certinho se a pessoa clicar para mudar o tipo de visualização aumentar vai dar toda essa integração com o próprio Google Maps se a pessoa clicar em direções já vai abrir para ele dentro do próprio celular ou do computador o que é muito interessante não uso tanto mas é legal do mesmo jeito tá bom recomendo que vocês vocês deem uma olhada e tem mais algumas outras integrações e aqui embaixo tem várias integrações então sempre o Canva está integrando algum novo que você pode utilizar e você pode clicar e ver aqui tem inclusive uma aqui que é a versão beta e tudo mais versão beta lembrando que tem muita gente que fala dessas funcionalidades aí já divulga o Canva muitas vezes testa muita coisa então às vezes ela não está liberada ainda então por isso que eu acabo não comentando tá então eu recomendo que vocês deem uma olhada nas integrações tem integração aqui de áudio para você procurar como áudio no caso já está aqui disponível e você pode procurar vários áudios e vamos dizer assim efeitos que você vai buscar aqui dentro do próprio Canva tem várias coisas interessantes que eu tenho certeza que você vai gostar bastante então eu recomendo que você vá lá dar uma olhadinha se você gostou do vídeo aproveita e já se inscreve no canal se você não é inscrito ainda tá bom deixa o seu like tem o link aqui para você ganhar os 45 dias grátis da versão Pro do Canva tem também o link aqui dos meus templates para você pegar lá se você tiver a versão Pro do Canva os templates são grátis isso ajuda bastante o canal espero que você tenha gostado se gostou deixa o seu like se inscreve aí deixa o comentário um abraço para você até o próximo vídeo tchau tchau